Radiante, o Mestre Escola dirige-se a palácio. Leva de presente ao rei um piru com um laço vermelho ao pescoço, pois que o rei, além de mau, é também um gulouro. Chegando lá, o monarca vai logo instruindo-lhe seus planos perversos. Promete grandes riqueiros ao Mestre Escola se ele matar o saco dourado. Uma doente que não seja singular, não há. Quero, por tanto, este caso estudar. Na mesma cidade mora Gisela, uma boa menina. Anda também impressionada com o genio do sapo. Uma noite, como de costume, vai estudar a lição de cravo, mas o cansaço afaga a adolescência do teclado. Sonha com a fada azul, a lhe dizer para ir à beira do rio e falar ao sapo. Desde seu encontro, dependia a felicidade de seu povo. Vê a fada desaparecer, deixando-lhe uma rosa vermelha junto ao rosto. Tempos vivos, um príncipe de cabelo e de ouro, foi por seus inimigos transformados num triste sapo dourado. Desde então, ou achando sua mágoa, vive esse ente infeliz à beira d'água, horrorizando seu país. Pode cessar o bruxê, mas sabe a ti, doce menina, a missão peregrina de libertar. Desperta e vai. Quando lá chegarem, com a flor que levares, o sapo se transformará. E de novo, para a aventura do seu povo, o príncipe formoso reinará. A cidade está inédita, num silêncio profundo. Diz ela, desperta e vê a flor vermelha que lhe lembra o sonho. Levanta-se, apanha a rosa e vai pelas ruas verdestas da cidade. Passa diante do palácio do rei, onde os soldados dormem a sono ferrado. Para encurtar a caminhada através da floresta, vai cantando a sua cantiga previdera. Música Música O que é filmado, o levo de aço, o levo, o levo, o levo, o levo, o iluminador, o furo, o furo, o furo, o furo, o furo, o furo.